Contemple a sombra da lua Como sempre, eu estou pronto para triunfar Eu sou o invencível Foco mágico Triple kill Invencível Épico Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego, você está no canal Game The Geass Cara E se você ainda não é inscrito, caso goste do vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like para estar ajudando a gente E você que já é inscrito, claro, deixa o like logo no começo do vídeo E hoje a gente vai falar de Champions Legion, na rapidinha da manhã aí que a gente sempre tenta trazer para vocês Champions Legion é um MOBA 5x5 para celular super leve, que a proposta dele é ser leve E como vocês viram no videozinho, no clipezinho aí do começo do vídeo, né? Ele é totalmente, não é totalmente assim, mas é boa parte dublado, cara A maioria dos personagens são dublados e a novidade é referente a isso aqui, cara Bom, galera, estamos na página do Champions Legion, né? Champions Legion, né? Champions Legion, é... Champions Legion Brasil, cara Que, pô, o game está dublado em português, então Isso com certeza que eles trariam um foco aqui para o nosso querido BR E a gente está com esse patch notes pré-open beta, né? Esse OBT aqui é open beta 9 de março, ou seja, hoje, no dia que eu estou subindo esse vídeo Então você já pode estar testando o game novamente Quem ainda não testou pode experimentar aí, cara Vamos dar uma olhadinha aqui no que está escrito Eu vou deixar o link para vocês também conferirem, tá? Olá campeões, ouvimos seus comentários e feedback das versões anteriores E com base neles, acrescentamos e ajustamos algumas coisas ao Champions League Aqui vão novidades dessa próxima versão do jogo Dessa próxima open beta Link do jogo vai estar na descrição, até porque ele também já está disponível na Play Store, tá ok? Temos novos personagens, teremos novos personagens Além do que anunciamos nas redes sociais Fiquem de olho Modo de teste Teste qualquer herói antes de comprar Todo moba tem, parece que ele não tinha na primeira versão que a galera jogou Progressão de herói, mostra o quão bom você é com seus heróis preferidos Partidas customizadas Use quartzo para criar salas personalizadas Então teremos salas personalizadas Sistema de ranqueamento Temos builds e equipamento Missões diárias e semanais Interface de usuário Lobby reformado Nova moeda Que é o quartzo no caso Configurações de controle Dentre outros Também fizemos os ícones e nomes de equipamento Os ícones das habilidades e animações de retorno para todos os heróis Notas de equipamento para mostrar a progressão Títulos engraçados E etc e tal Galera Não vou me aprofundar muito Claro Vou voltar aqui para a base dele Este app ainda não está compatível Não é compatível do seu dispositivo Mas eu acho que é só porque ainda não chegou o dia Dê uma conferida na Play Store Eu vou deixar o link Esse link para vocês acessarem Acessem também a Pekapur e TapTap Para vocês verem Ou seja Hoje dia 9 de março Era até um outro vídeo que era para estar subindo aqui para vocês Mas vou antecipar esse E deixar o outro para um outro dia 9 de março Vai estar disponível a nova Open Battle Ou seja, é para todo mundo Não precisa de Key nem nada Eu vou ficando por aqui Diga para mim Qual a expectativa que vocês têm desse MOBA Que tem como grande destaque Ser um puta MOBA leve Super leve para vocês estarem jogando Poder ficar disponível Claro, eu vou baixar E ver quanto que ele fica Quanto que ele fica pesando Depois de tudo instalado Até se tiver packs Para estar baixando depois Olha para mim O que vocês esperam Enfim, as características É ser um MOBA super leve E também ser um MOBA dublado Claro que a dublagem Eu não achei das melhores Mas vai ser o primeiro MOBA dublado Em português Diga para mim o que vocês acham Bom, vou ficando por aqui Acesse os links que estão na descrição Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu like Muito obrigado por ter assistido Um forte abraço para vocês E até a próxima E até a próxima